Vamos lá Brasil, ó Ei, coisa boa Barra ainda, barra ainda, deixa eu ver se está aguado ou não Olha, não está aguado Brasil Olha aqui, ó, minha talhada de cuscuz Aí, gente, vou fazer sabe o que Olha, isso aqui não é almoço não, viu Não é almoço, minha irmã Você fica falando assim, isso é almoço, isso aqui é uma merendinha, uma coisinha Aí, ó, tu vem aqui, ó O Riba Tá boa